Meu nome é Hudson, eu sou o Alex Sorocaba e faço parte do Curitivo MetaRisPride. Esse evento eu achei muito interessante porque mostrou as várias formas de inclusão digital, tanto do pessoal de professores quanto do pessoal que trabalha com tecnologia. O que me chamou bastante atenção também foi a interação entre o pessoal de outras áreas, como música, moda e criatividade, com a parte acadêmica que se fortalece a inclusão digital a partir da inclusão social.